. Saudações NetWebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e hoje estamos aqui porque me enviaram uma personalização para a minha Playstation 4. Vou tentar aplicar, vou mostrar então esse processo de aplicação da skin para a Playstation 4 e depois vamos ter também umas luzes, light shield etc. Portanto, a loja, estou a falar, é a página de Dream Art PT. Portanto, tem lá coisas muito, mas muito fixe. Eu quando digo muito fixe, é mesmo muito fixe. E o que é que lá tem assim que vocês possam gostar? Tem skins para os vossos comandos, para as vossas consolas, todo o tipo de consolas. Podem pedir orçamentos, etc. Umas coisas personalizáveis mesmo por vocês, a vossa imagem, etc. O vosso logotipo, o vosso avatar, sei lá, o que vocês quiserem. Tem também quadros, tem cenas em vinil e tem montes de cenas. As redes sociais da Dream Art, está aí mesmo por baixo na descrição. Visita no meu portenário e quem sabe se não podem arranjar aqui uma excelente prenda para um amigo, para a namorada, para o namorado ou então mesmo para vocês próprios. Vamos lá então ao processo da aplicação da skin. Neste momento vamos então aplicar a skin. Esta é a minha consola, que vocês estão aqui a ver. E esta foi a skin enviada pela Dream Art para eu aplicar na console. Portanto, vamos tirar aqui do plástico que está aqui. Esta será para a consola. Esta será depois também para as laterais. Portanto, um plásticozinho. Agora, o que temos de fazer é limpar a consola aqui do pó. Portanto, vamos lá limpar a consola aqui do pó. das dadas e tal. Aqui muito bem entre os cabos, os botões. Isto, normalmente tem sempre bastante pó aqui nestas saídas de ar da consola. Por trás, por cima. Portanto, vão sair limpar muito bem a consola, não é? E agora tenho aqui a consola e vamos então aplicar. Como é que isto se vai aplicar? Eu não sei bem, mas temos aqui já um tutorial que ele tem no seu canal de Youtube. Portanto, vamos aplicar esta parte que vai acontecer o quê? Esta parte, vamos começar aqui por alinhar aqui por baixo. Depois centrar aqui o botão e estas partes aqui mais compridas irão ser tapadas aqui nesta dobra da consola. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Portanto a primeira parte ficou assim, temos aqui então alinhado aqui à parte de baixo em NetWeb System com o botãozinho aqui bastante porreiro, vamos então ao resto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. da minha consola e temos então aqui a minha skin com o seu apagar fica então em parte do Tomb Raider, a imagem não será a melhor do Tomb Raider porque fica muito gravada além do acrílico mas certamente saberão que a imagem será esta que vai aparecer não é? e pronto temos aqui uma consola fantástica eu vou buscar um pouco mais de luz para vocês verem e agora está mesmo fantástica olhem aqui, topo aqui NetWeb System tudo ligado uma excelente adição então para o setup portanto temos aqui uma consola feita pela Dream Art que tem muitos mais trabalhos, está espetacular isto até é fácil de meter a skin basta seguir também os tutoriais que a Dream Art tem então no Facebook nas suas redes sociais, sobretudo também no Youtube mas basicamente a página do Facebook tem então o seu material, as suas novidades e é uma página que vocês devem seguir sem, sem, mas mesmo sem falhar os problemas então para consolas atuais desta geração temos então aqui os acrílicos acrílicos também a fazer muita a diferença e basicamente está uma coisa espetacular vejam bem, espetacular e se quiser assim um modo de festa pó natal em vez da árvore natal em vez da árvore natal temos então aqui uma Playstation personalizada para jogar em SingStar por exemplo também na passagem de ano aí está Dream Art está-vos de parabéns realmente isto está muito, mas muito bem conseguido e... apá, está-vos de parabéns obrigado aí pela personalização agradeço-te imenso e certamente vais ouvir vais ter muito mais encomendas minhas porque realmente está mesmo um trabalho excelente perfeito uma coisa única em Portugal e todos os dias, todas as semanas tem novidades portanto sigam as páginas sigam as redes sociais adicionem também instagram e coisas assim está muito, muito bem conseguido este trabalho que não é um trabalho muito fácil mas que pronto é feito por profissionais e digamos com bastante talento obrigado então a Dream Art fiquem então a divulgação pessoal sigam então as redes sociais e façam a vossa encomenda do Natal Dream Art Network e... abracem! e... e fs... e... Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri